O município de Craibas recebeu nesta sexta-feira a primeira ação da quarta edição do programa Moradia Legal Ao todo foram entregues cerca de 250 títulos de propriedade, todos distribuídos gratuitamente Registrada a propriedade, há um aumento do valor nominal do bem Aquele bem que antes valia 50, 60 mil, ele passa a valer 80 mil, 90 mil Além disso, há da parte do proprietário a possibilidade de acesso ao crédito para reforma, para ampliação A segurança jurídica que se garante, quer em vida na transmissão para outra pessoa ou por ocasião da morte para os herdeiros E também há um aspecto político de regularização fundiária que mantém aquelas famílias no município de origem O Moradia Legal é uma parceria entre Tribunal de Justiça de Alagoas, Corrigidoria Geral da Justiça Associação dos Notários e Registradores de Alagoas e Prefeituras A edição anterior do programa, em 2017 e 2018, regularizou mais de 7 mil imóveis em todo o estado Pela repercussão e pela cadeia de consequências deste gesto de regularização da propriedade Esse talvez seja o nosso mais importante programa Dona Maria vive na mesma casa há 30 anos, mas nunca teve condições financeiras suficientes para poder regularizar o imóvel Agora, com o documento em mãos, ela se sente mais segura Para mim, representa muita coisa, né? Porque antigamente o povo dizia que tinha o recibo e não era da gente Então agora eu sei que vai ser minha, né? O prefeito de Craibas agradeceu a parceria com o Tribunal de Justiça e disse que espera poder contar com mais outra edição do Moradia Legal no município Nós temos ainda muitas pessoas que aqui residem, no nosso município, que precisam desse benefício social Que só faz motivar as pessoas e nos deixar muito felizes O presidente Tuti Maisairan acompanhou de perto a entrega dos documentos Ele destacou o papel do judiciário em garantir cidadania para a população É o papel de minimizar a tristeza e agonia das pessoas Evitar conflitos e semear um pouquinho de esperança É o papel do judiciário em garantir cidadania para a população